E aí galera, tudo bem? Começa mais um Saúde em Dia, aqui pelo Egito Mais. Bom galera, então pensando aí no final de ano, nós elaboramos um treinamento para você fazer aí no conforto da sua casa. Então vamos comemorar o Natal com treino também, beleza galera? Bom, essa série é uma série bem simples, são exercícios metabólicos, aqueles que você movimenta grandes grupos musculares para gerar mais gastos calóricos. Execução fácil, são exercícios de fácil execução justamente para você conseguir fazer. Mas se você fizer com velocidade rápida, se você executar os movimentos rápidos, com certeza o treino vai ficar bem mais intenso. Então se você tem mais condicionamento, faça o movimento mais rápido, se você é menos condicionado, vai um pouquinho mais devagar. Sempre seguindo a orientação de 40 segundos de execução para 20 segundos de troca. Esse treino tem um volume total de 12 minutos, isso mesmo. Por que 12 minutos? Serão 3 blocos, tá galera? 3 blocos dos 3 exercícios e a cada bloco você vai descansar 1 minuto. O primeiro bloco então serão 40 segundos de execução de flexão, máxima velocidade de execução. Depois descansa 20 segundos, 40 segundos de abdominal, prancha. Aquele prancha prático que nós fazemos vai acionar a região abdominal e segurar o máximo que conseguir durante os 40 segundos. 20 segundos de descanso e mais 40 segundos de agachamento no nível que são durante o movimento, tá? Só no prancha que ali vai ser uma força isométrica, a gente vai contrair a região abdominal e segurar os 40 segundos, beleza galera? Então vai finalizar 3 minutos. A cada bloco então vai ser 3 minutos. Vocês irão fazer 3 blocos, 9 minutos com intervalo de descanso, né? 3 minutinhos de descanso ali, 1 minuto de descanso entre o bloco, 12 minutos de treino. Um treino simples, fácil, pra realmente você executar, sair ali bem, né? Não fatigado, mas sair bem ali, né? Já realizado um treinamento ali com treino metabólico. E realmente ali já pra queimar algumas calorias aí no final do ano, né? Do Natal. Bom, vou mostrar os exercícios e vou deixar aqui na tela pra vocês a quantidade de séries e repetições pra você executar aí na sua casa. Beleza? Bora lá, galera! Bom, galera, o primeiro movimento é a flexão. Então eu vou posicionar os meus braços na linha do ombro, estabilizar o meu quadril, fazer o movimento de flexão. Máximo de velocidade que conseguir. Não conseguiu fazer o movimento? Posiciona o joelho no solo, desceu, sobe. Desceu, sobe. Importante, não deixar o comum muito lá pra trás durante o movimento, né? Deixa o quadril alinhadinho ali pra fazer o posicionamento para a flexão, tá? O segundo exercício, abdominal prancha isométrico. Então, estendeu lá as pernas, não olha pra frente, deixa o olhar direcionado para baixo. Cotovelos na linha do ombro, segura. Não deixa o bumbum muito pra cima, nem muito pra baixo durante a execução. Quadril alinhado. Estabiliza o tronco, segura os 40 segundinhos. Finalizou, vai levantar e fazer o agachamento. Então eu projeto meus joelhos pra frente, fazendo a flexão. Quadril e joelho, máxima velocidade de execução. Ok? Importante, não deixa a pontinha do pé lá pra fazer o movimento. Deixa a sola do pé toda alinhada, quadril lá atrás e postura durante a execução. Ok? Galera, esses são os três exercícios. Pouquinho que eu fiz aqui, já deixei o meu corpo acelerado. Esse é o objetivo do treino metabólico. Se você fizer aí na sua casa, você vai perceber isso. É só colocar em prática. E nos conte os feedbacks depois, beleza? Valeu! Tchau!